Eu que tão longe deixei a terra onde eu nasci Hoje em sonho regressei e algumas coisas pedi Estou morando distante, vim em busca do sucesso Oh, protas, mande pra mim, oh, que na canção lhe peço Protas, me mande, saus rios onde tanto me banhei Para quem nunca te viu, sua história contarei Oh, protas, mande pra mim, seu lindo céu azulado Mande-me também a igreja, lugar que fui batizado Protas, me mande o quintal que ainda sou criancinha Meus brinquedinhos de pau e as palmadas da mãezinha Mande-me a namoradinha do meu tempinho de escola Também a professorinha e os duros jogos de bola Um filho quando vai embora leva a saudade no peito Machucando a toda hora, quer voltar, mas não tem jeito Oh, protas, me mande tudo que a minha saudade é tanta Ser possível um punhadinho daquela areia que canta Ontem à noite estive aí, amigos, reencontrei Mas quando fui abraçar, nesta hora acordei Ninguém pode imaginar a dor que o peito sentiu Protas, você é pra mim a mais linda do Brasil